Vocês conhecem a lenda do cabeça de balão? Pra quem não conhece a lenda do cabeça de balão, aí vai agora a história Nick MP, bota balões nos minis clubinhos Vamos lá, acabamos de chegar aqui na cidade mais uma vez Vamos... eu não tô com a arma ainda Deixa eu pegar aqui Vamos já começar a loucura Vocês já começaram pedindo o que? Pra eu diminuir o clubinho, né velho? Então vamos E aí, bicho, beleza, mano Olha todo mundo pra cá Prestem a... oi Oiii Sejam todos muito bem-vindos Vocês estão prontos pra o que eu vou fazer com vocês? Vamos lá, já vamos pegar aqui, ó, o item scaling Aí agora, se eu pegar e spawnar os clubinhos Tem a chance de nascer um pinguim É... é... Por que que eles estão caindo? O que que é isso? O que que tá acontecendo com eles? Por que que eles estão caindo? O que que é isso? Vamos lá, vamos tentar spawnar um que seja pinguim Um que esteja bugado, né velho? A gente precisa... Por que que eles estão tudo caindo, meu Deus do céu? O que que tá acontecendo com os clubinhos? Os caras... não tá aparecendo nenhum pinguim Tem um que tá dormindo ali no fundo Acorda, bicho Vou te pegar pelo pé E aí? E aí? Levanta aí, bicho Eu tenho uma coisa que agora eu vou fazer com vocês Eu vou diminuir vocês de tamanho Mas antes de ficar grande Pergunta, clubinho Vocês já me seguiram na rede social? Se não seguiram, elas estão aí embaixo na descrição Me sigam nas redes sociais Tem o Twitter, tem o Instagram Tem tudo Me siga lá que você vai ficar por dentro de tudo Vambora Vamos... Dar um tiro na perna dele Deixa eu diminuir já alguns Vamos diminuir alguns, velho Três? Não, quatro Quatro porque eu gosto de quatro Isso Aí, beleza Temos aqui quatro clubins Detonados no chão Olha o que que tá acontecendo Vocês estão vendo o que que tá acontecendo? Tá maluca aqui a situação toda Bom, vamos lá A gente vai ter que spawnar aqui Uma... Balungan Que é pra poder colo... O que que é isso? O que que... O que que é isso? Vamos lá então Vamos colocar aqui balão Em todos os clubins Vamos lá Vamos pegar esse cara aqui, ó É pra ele tá mais leve, né? Porque ele é um bonequinho agora Então a gente vai colocar um balão Eu errei Coloquei um balão na cabeça dele Dois balões Bom, eu já coloquei alguns balões nele, né? Só que ele continua Continua ali Ele tá de boa Ele não quer levantar Não é possível que... Meu Deus do céu Tudo isso pra levantar um clubinzinho? Ele tá tão pesado assim? Deixa eu virar aqui a mãozinha dele Pronto A gente pega ele e joga ele pra cima Vai embora, clubinzinho Vai embora Adê Ele tá caindo Ele tá... Ele caiu Vou pegar esse cara Agora a gente faz assim Ai, meu... O que que tá acontecendo com ele? Calma aí, galera Calma aí, calma aí Que é questão aqui de... De tudo mais, velho Eu tenho que acabar com isso Porque senão ele vai ficar bugando tudo Olha isso O que que tá acontecendo contigo, clubin? Você tá maluco, rapaz? Vamos tentar fazer com outro Bom, eu vou tentar botar a massa dele pra um Eu coloquei pra zero Por isso que deu problema, tá ligado? Ele é muito pesado Vou botar no zero mesmo, vai Olha ele buga tudo O que que é isso aqui? Olha isso É só o braço dele que ficou sem... Eu vou tentar fazer com mais um Vamos lá Eu vou conseguir, velho Eu quero muito conseguir Peraí, ó Vamos levantar ele assim mesmo Vou colocar o máximo de balão O suficiente pra fazer o clubinzinho voar Aí, ó Lá vai ele Lá vai ele Vamos seguir ele Vai embora, clubinzinho Olha ele subindo Ó Tchau Ele tá indo pra cidade das nuvens Olha como ele vai embora Pra cidade das nuvens Calma aí Não sobe assim tanto Você tá bem aí? Ele vai subindo Deixa eu pegar ele Porque senão ele vai lagar tudo Igor Penteel mandou Sugestão Tenta matar o clubin estranho Que sempre te persegue Eu vejo um monte de comentário disso E eu não sei do que que vocês estão falando Vocês estão falando por acaso Daquele clubin estranho Que aparece Geralmente Com o negócio Eu não sei Eu já tentei chegar perto dele Você sabe que eu já tentei chegar perto dele Né, Clebinho? Você sabe alguma informação dele? Eu não sei Eu não sei Eu já tentei Até Acho que foi Em um dos vídeos passados Sem ser o último O outro ainda Eu acho Vi ele Só que ele some Quando eu chego perto dele Tá ligado? Eu não sei se vocês estavam falando desse Ou Da lenda do cabeça de balão Que é só uma lenda Todo mundo sabe que é uma lenda Não é uma lenda, Clebinho? Você conhece a lenda Do cabeça de balão? Diz a lenda Presta muita atenção Então tu também Vem aqui Vem aqui Vocês conhecem a lenda do cabeça de balão? Pra quem não conhece a lenda do cabeça de balão Aí vai agora a história Dizem Que um dos primeiros Clebinhos Que existiram no mundo Um dos primeiros Clebinhos Que eu enfrentei E ele acabou Ficando vivo Ele teve Ele pegou a posse De De uma das armas de balão Que existe no jogo Só que logicamente Que ele não sobreviveu De jeito certo Porque Como todos podem ver Eu acabo com todos Os Clebinhos Na porrada Nada contra Nada contra Então o que aconteceu? Ele acabou ficando muito deformado E esticado E ele coloca balão Nas coisas Essa é a lenda Que porcaria de lenda Uma porcaria de história Eu não sei porque a galera tem medo disso Tá ligado? E ainda é só uma história É lógico que não é real Pelo amor de Deus Eu não vou procurar por ele Não agora Lucas Macedo mandou Sugestão Finge que é amigo de um Clebinho chorando Querendo falar com ele Mas abraça ele Mas com uma faca na mão De preferência uma faca pequena E esfaqueia ele pelas costas Na trairagem Vamos lá então Vamos pegar aqui Uma faca Né? Que a gente vai precisar dela A gente vai Que isso? Cara O tempo todo O tempo todo O tempo todo Aparece balão No negócio E olha isso Eles ficam em linha Como se tivesse alguma coisa Eu não vou seguir a linha Eu não vou definitivamente Nunca seguir essa linha Meu Deus do céu velho Olha isso Gente Vocês querem que eu siga essa linha? Eu não vou agora só Se vocês quiserem muito Porque olha isso Parece que ele faz um caminho Intencional velho Eu não entendo O que que tá acontecendo Clebinho Você sempre foi Um grande amigo meu Eu sempre Sempre tive aqui com você Em grandes aventuras Desde o começo Desde o começo velho Você sempre esteve ao meu lado Você 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 também E você velho Que fica aí atrás O tempo todo Me olhando que nem um psicopata Mas Você Você também é muito especial Entenda isso Então não esqueça disso velho Nunca esqueça Ai calma Não quis te bater velho Nunca esqueça disso velho Nunca esqueça disso Que você é muito especial Por mais que eu sem querer Te machuquei aqui no queixo Não sei como é que eu fiz isso Mas vamos lá velho Você Você tem que O que que é isso O que que é isso Preste muita atenção agora Clebinho Vem aqui Deixa eu te dar Um abraço Um abraço Gentil Um abraço Muito Muito Pera Pera aí Pera aí É difícil de te esfaquear Com uma faquinha assim Ai Não me bate Não me bate Que eu tenho uma faquinha Nossa Onde é que vai parar a minha faquinha Ai Então vamos de facona Então Então vamos De facona Então Tá achando que é quem rapaz Você tá achando que você pode Simplesmente chegar e fazer uma coisa dessa Guilherme Antônio Sugestão Dê uma aula de como matar Clebinho Pro Clebinho Então eu vou escolher um de vocês Doido Vem aqui Vem aqui bicho Ei bicho Chega aí Eu vou te ensinar Mas tu não ensina pra ninguém Vou até levar ele pra um lugar seguro Pra poder ensinar legal pra ele Presta atenção Por que que eu fico abaixado Levanta Levanta bicho Levanta bicho Isso Fica em pé Presta atenção em mim agora E ai Não faz isso Não faz isso Velho Não faz isso Não faz isso Tô falando Clebinho Olha Clebinho Olha pra mim O que que é isso Você tá Você tem alguma coisa pra me dizer Você não me olha mais nos olhos Velho Você tava andando pro cantinho O que que tá acontecendo Clebinho Quer saber Esse Clebinho tava estragado Esse Clebinho Com certeza que ele tava estragado Velho Eu não sei mais o que que tá acontecendo E ai bicho Presta atenção mano Eu vou te ensinar agora O segredo O grande segredo Que todo mundo espera Saber Você quer saber qual é o segredo De matar um Clebinho Você vai precisar De algo assim Você tá vendo essa espada Essa espada aqui Ela é muito poderosa Ela consegue furar um Clebinho Com uma facilidade Que você não tem noção Eu vou colocar um cobaia aqui do lado Não fica desesperado Eu sei que ele é bem igualzinho a ti E que ele é uma cópia tua Porque todos os Clebinhos São o mesmo Clebinho No final das contas Então presta atenção Eita Eita Ué Tamo tendo um problema aqui Só Eita Pega a mão desse aqui Eita Eu acho que ele tá Eu acho que ele tá melhor aqui Você tá Ai meu Deus O que aconteceu com a cabeça dele Nossa Ele virou um mágico Ele é aquele mágico Que coloca a cabeça Que isso Calma Calma Não fica maluco Não fica maluco Vai embora Calma Não fica desesperado Calma O que que tá acontecendo Aqui Esse daqui ele tá cortado pela metade Aqueles ali tão flutuando O que que tá acontecendo velho Os Clebinhos tão real Se virando contra Tá ligado Que isso Sai de perto de mim criatura Olha isso Que que tá acontecendo aqui Só aquele ali que é normal Eu espero que seja normal Pera aí Clebinho Presta atenção Tá vendo que tá acontecendo loucura né Agora vem a aula Presta atenção aqui ô Clebinho cobaia Você vai pegar a espada Você vai Você vai Pera aí Aqui Aqui tá a espada Nossa quase que eu acertei na tua cara né Desculpa Presta atenção aqui Olha como ela é Afiada E como é fácil matar um Clebinho É Pera aí que ele É Pera aí que ele não tá É Não tá meio que funcionando Talvez Talvez esteja difícil Pera aí Ele não tá Me dá minha espada Isso Isso Aí ó Aí agora Você Dá ele Com a espada nele Você aprendeu? Não fica horrorizado Não fica horrorizado É muito mais fácil do que parece Eu vou até te dar essa espada de presente Porque eu tenho infinitas Pronto Agora você pode Seguir aí E viver a sua vida Eu não vou fazer nada contra ti Pode ficar aí tranquilo E se quiser matar alguns Clebinho Sinta-se à vontade velho Eu até coloco algum aqui pra ti Aí ó É Eu não sei Guilherme Antônio Isso não vai dar nada certo Isso não vai dar nem um pouco certo Tá ligado Tipo eu precisava de um prédio que estivesse mais perto Mano Esse daqui ele tá muito longe de tudo Tá ligado Ali ó Ali eu acho que vai dar hein Vem comigo Vem comigo Vai lá Vai É muita dificuldade de subir na parede Tá beleza então Acho que foi isso aí O que é aquilo? O que é aquilo meu Deus do céu? Tá muito longe O que é aquilo meu Deus? É parte do mapa? É balão? Tem balão lá em cima? É muito balão Meu Deus do céu Tem muito balão lá em cima O que é isso? O que é que tá acontecendo, mano? Eu sei lá o que é que tá acontecendo, velho Eu sei lá o que é que Mano Quem foi que te deu essa katana? Quem foi? Não olha Ai meu Deus do céu Quem foi que deu aquela katana pra ele? Quem foi que ensinou ele a usar a katana? Será que? Quer saber? Quer saber? As pessoas queriam muito que eu fosse lá Pra enfrentar ele Pois é isso mesmo que a gente vai fazer Z É Como eu disse, né gente? Como eu disse Ele some, velho O pior é que dessa vez Ele tava com uma katana na mão Eu não tô entendendo De verdade Será que o klebin que eu ensinei Deu essa katana pra ele? Porque era a única katana Que eu tinha deixado pra trás, né? Eu sei lá Eu não... Eu sei lá, mano Lobby Boom mandou sugestão Faça uma fileira de klebin E pegue uma arma de banana Ou outra E atire no primeiro da fila Pra ver quantos klebins e balas Atravessam Bom, a gente vai ter que fazer então Uma linha de klebin Vamos aproveitar esse lugar inteiro aqui A gente vai fazer uma linha nele Eu vou usar A arma mais poderosa que eu tenho aqui, velho Ela só dá um tiro Mas eu sei que ela é poderosa Que é a Zapper A Zapper Ela é muito, muito poderosa E vai ser ela mesmo que eu vou usar Vamos lá, então Vamos carregar a nossa Zapper Eu só tenho agora que carregar ela de verdade Que eu não... Eu só tenho que encontrar a bolinha Agora que carre... Aqui Já tô ficando profissional em carregar essa arma, hein? Esses caras não tão muito bem alinhados, velho Deixa eu alinhar eles melhor Fale o seguinte, meu querido Chega mais pra trás um pouquinho Quer saber? Tá bem horrível Vamos só atirar aqui assim, ó E ver quantos que eu consigo pegar Tá, pegou dois Eu não sei se é porque só pegar dois Vamos testar outra arma, então Vamos ver a banana Quantos que a banana pega Vamos testar mais alguns também Beleza Temos aqui algumas armas pra testar, velho Vamos testar a da banana Vamos ver ali, ó Botar assim, ó Que aí pode pegar dois É, acertou ele Mas ele não morreu Esse cara aqui Agora ele... Agora ele... Agora ele tá morto Vamos pegar essa daqui, ó Essa daqui é o que eu quero ver Mais uma vez Pegou um E o outro Só machucou O olhinho Ai, tadinho Vamos testar a Last World Porque... Ele não morreu? Ele não morreu? Ele tomou um monte de tiro Gente, pra pegar a Last World É muito difícil de carregar ela Peraí, eu tenho que colocar aqui um negócio Aí, ó Consegui, doido Pronto, Last World carregada Tu morre E vamos agora testar em vocês, hein É sério que a Zapper é a arma mais forte que tem nesse jogo mesmo? Ai, meu Deus Calma, não queria te acertar, velho Tá bom, vamos testar por último então essa daqui, velho Porque essa daqui é a Sniper, né Essa daqui é pra ir pesada Essa daqui é pra ir muito, muito pesada Essa daqui Beleza, vamos pegar uma distância aqui Vamos mirar certinho na cabeça deles Aqui Aí, ó Eu acertei um e machucou o outro É a mesma coisa que as outras armas O que é aquilo? É balão ali? O que é aquilo? O que é aquilo? O que que... O que que é aquilo? O que é aquilo?